Ei, Laura, que é a Braga que vem a chegar? Ai, Jesus... Não, senhora, boa tarde à meninas. Boa tarde. Boa tarde. O que é que vai desviar? Eu quero um garoto com duas peixadas. Está brincando? Duas peixadas? Uma de café e uma de lente. Tira-lhe o café. Espertinho. Mas no dia da sentença dos compadres, vá levar fogo no rabo. E lá vem ele, mas desta vez ele vai se enganar. Nossa senhora, boa tarde. Boa tarde. Já sei, vai querer o garoto com as duas peixadas, certo? Não. Não? Uma esteniza e uma sondas de fiambre. E a Santos leva manteiga? Olha, quando eu passo uma sondas de manteiga, não me pergunto se leva fiambre. Isso agora. Ah, está espertinho. Mas está chegando o dia e lá nos compadres você vai ser condenado. Tchê, eu rodo como pode, já veio a outra voz. Boa noite, menina de café. Boa noite. E o que é que vai descer, ó? Uma garrafinha com água. Senhor! A pessoa... Que tem? E quanto é? Como é para ser, um vinte. Um vinte? Um vinte. Um vinte. O que é isto? Isto é uma moeda de vinte vintes. Ah, não. Mas quantos vintes é que são? Ó senhora, é um euro e vinte. Ah, então são seis vintes. Ah, já tem um vinte. Dois vintes, três vintes, quatro vintes, cinco vintes, seis vintes. Rai, parta o velho. Mas na festa dos compadres, vai levar com fogo no ralo. Ah, de certeza, absoluto. Ah, eu já estava há de merete. Olha, dá-lhe bom noite, menina de café. Olha, já estava com saudades suas. Dandei. Já estava. E o que quanto já era? Um quartão com duas peixadas e um ação de dezembro sem manteiga. Com certeza. Obrigada. Aqui tem a sua santa. Quanta coisa. São doze euros e quarenta cintos, mas também se preferiram doze vintes. Que é a piadinha de má gusta. Que é contribuinte. Que é contribuinte, que eu já tenho contribuinte há muitos anos. Olha, mas então, deste de molho. Porque na festa dos compadres, vai apanhar fogo no rabo. Pra que nada deste?